Hoje em dia as pessoas botam hashtag tá pago. Tá pago o que? Parece que é uma dívida, parece que é uma cobrança, parece que é algo pesado. Não, vamos colocar, tá investido? De verdade. Porque as pessoas precisam entender que a atividade física, os meninos são professores, eles sabem, não é apenas pra você ir pras competições, é pra você tá se movimentando, aquilo é saúde, de verdade. É um investimento na sua velhice, é um investimento na sua saúde, é um investimento no seu social, é um investimento na sua saúde mental, né, então eu posto todos os dias que eu vou pra academia. Ah, Jace, pra que você posta? Pra mostrar pras pessoas que aquilo ali faz parte da minha rotina, eu não começo, de verdade, muitas vezes eu perco dinheiro, eu perco atendimento, mas eu não marco nada antes da minha atividade física, porque aquilo ali pra mim é como se fosse realmente o meu oásis, é algo onde eu tô ali pra me recarregar emocionalmente, fisicamente. Ali também é o meu local, principalmente quando eu fazia crossfit, ali é o meu social, né, ali onde eu converso besteira, onde eu falo qualquer coisa aleatória, é o momento que eu tenho apenas para mim. A minha mãe faleceu há uns dois anos atrás, e quando ela morava em João Pessoa, e a gente trouxe ela pra cá pra cuidar dela. E era pesado, né, a minha filha é adolescente, pandemia, cara, mas quando eu tava no treino, sério, sério, chega eu me emociono, aquilo era um momento que eu tinha só pra mim, eu não pensava em ninguém, né, pode ser até soar egoísta, mas eu não pensava nos meus pacientes, eu não pensava nos meus atletas, eu não pensava na doença da minha mãe, eu não pensava no almoço que eu tinha que fazer, era algo que eu bebia para mim, entende? Se as pessoas entenderem realmente o poder que a atividade física traz, eu tenho certeza que as pessoas hoje não estariam tantas pessoas sedentárias. Ah, Jace, mas é só o bicho tênis e o crossfit? Não, encontre alguma coisa que lhe dê prazer, só que as pessoas são muito, ah, eu não gosto de musculação, e aí não faz nada.